MÚSICA Salve galera, suave aqui, quem fala é o Maicon E pessoal, a gente tá aqui pra mais um dia de survival points E mano, tá complicado o negócio aqui, tá bem louco, tá bem embaçado Porque comida tá escassa e a gente tá abrindo alguns baús aqui pra ver se consegue um pouquinho de comida Que é bem necessário e bem importante aqui pra gente O problema é que não tá vindo, a gente tá pegando lucky blocks, lucky blocks e mais lucky blocks Porém não tá vindo comidinha, food Food é muito importante, a gente tá precisando porque a gente perdeu nas batalhas, né Conseguimos pegar algumas kills no Dengoso Não é por, sei lá, tipo, opa, era disso que eu tava precisando, galera Era disso que eu estava falando, de comida e conseguimos a danada Tarda comidinha, boa E eu consegui algumas kills no Dengoso como eu tava falando Porque simplesmente o Dengoso queria vir recuperar os itens dele e a gente não poderia devolver, né Quer dizer, não fácil, né E a gente, e ele acabou então vindo pra morte, né Quis morrer pra gente várias vezes, várias e várias vezes A gente então aceitou aí o pedido dele Era mais fácil ele ter falado, Maicon, mata aí um monte Que a gente matava, né Mas ele não quis, ele preferiu ficar tentando recuperar os itens dele E a gente continuou matando ele enquanto ele vinha pra cima da gente Então tá, tudo bem, tamo com 5 kills Conseguimos chegar mais ou menos Deixa eu quebrar aqui Tomara que venha comida Tô rezando pra ver a comida, mas não tá vindo Eu vou pegar isso aqui, galera Porque esse balde aqui Se vier aquele negócio lá Boa, era disso que eu tava falando também Boa, moleque Pegamos alguns itenzinhos bons aqui, né No caso, muito bons E boa, vamos subir lá de volta no nosso balzão Guardar algumas coisas que a gente pegou E a gente ficou essas 5 kills aqui, galera A gente conseguiu subir pra top 4 Tamo atrás de algumas pessoas Atrás do Portugal e do Afri Mas a gente consegue recuperar, eu acho que isso Porque eles tão bem mais fracos E a gente não usou o nosso Fieri ainda, né Então quer dizer que tamo bem Estamos muito bem, por sinal Deixa eu guardar isso aqui Isso aqui eu vou levar comigo Poção de força tem Eu vou levar também, galera Porque, sei lá Não importa Eu vou levar só esse aí disso Que eu vou levar essa poção de força E essa daqui de Venom Venom é bom levar também Deixa eu guardar essas outras coisinhas aqui Que não são muito utilizáveis Boa, moleque Guardamos aqui E vamos colocar a insta damage Em true mount Boa Podemos ir pra caçar? Obviamente que não vai caçar alguém agora Agora a gente vai lutar de novo Tamo fudindo Mas só perdemos a nossa espada de Fieri A gente precisava recuperar A nossa espada de Fieri Que ela é muito importante Só que a gente não vai conseguir recuperar ela Querendo ou não A gente não vai Simplesmente a gente nunca vai recuperar elas Porque ela caiu na mão do Edu E o Edu tá usando Fieri Com um monte de maçã do capiroto Por sinal Tem um carinha ali Que tá com o capacete de Fieri Eu não sei quem é Mas a gente vai aparecer nas costas dele aqui Sem ele saber A gente vai comer a maçã É o Edu inclusive Beleza, ele viu a gente Eu vou jogar isso aqui nele Boa, conseguimos dar dano nele Ele vai comer a maçã do capiroto Ele gastou a maçã do capiroto dele Calma, que a gente vai ter que comer a nossa Galera, vamos ter que comer a nossa aqui rapidamente Boa, moleque E ele vai comer a poção de força dele também Tá, ele comeu a poção de força dele também Não tem problema A gente vai tentar ganhar aqui Só que ele tá dando muito dano, velho Como isso, cara? É que ele tá usando o negócio de Fieri, mano Tá, ele tá gastando Enderpeel, eu acho Ele tá com veneno ainda, tá Vamos dar uns hits nele Nossa senhora, ele tá dando muito dano, velho Ele tá encantado aqui no negócio Tá complicado, galera A gente vai morrer, provavelmente Corre mais um hit Eu ia morrer, velho A gente conseguiu correr Tá clean Tá de boa Ele tá tomando bastante dano A gente vai comer mais uma maçã Eu acho que ele tem mais maçã do capiroto Apesar disso, ele tem muita maçã do capiroto E toma, toma, toma Nossa, não vai dar, velho Não vai dar, vou ter que correr, galera Não dá, impossível Tá, não tem como realmente a gente lutar contra qualquer item de Fieri Só o capacete já é muito roubado A gente não consegue nem a pau lutar O que a gente pode fazer aqui, galera? Eu vou ter que craftar mais uma aqui Mais uma espada Vou ter que craftar mais uma Cadê? Deixa eu quebrar aqui E eu vou pegar minhas restantes Eu acho que já acabou todas as minhas maçãs do capiroto A gente comeu, pelo menos Não deixamos nenhuma pro Edu Não deixamos nada de recurso muito bom Tiramos bastante coisa dele Eu vou ter que pegar isso daqui Porque a gente não tem mais uma maçã do capiroto Enderpeel E eu vou pegar meu Fieri, velho Agora é minha hora de usar Fieri, galera É sério Chegou a minha grande hora de usar Fieri Agora é minha vez de usar Fieri Vamos lá Eu espero não morrer Vou craftar umas maçãs do capiroto Deixa eu pegar isso daqui Que eu vou ter que fazer uma espada de Dima A gente vai assim mesmo, velho A gente vai pro duelo Porque o Edu tá abrindo Lucky Block Porque ele tá precisando de recurso E ele tá assim Se a gente perder essa maçã de Fieri É sério A gente vai se lascar já Tipo, muito Eu não vou desistir Falei errado Mas a gente vai se lascar Tipo, absurdos Horrores de lascamento Porque a gente perdeu ainda A nossa comidinha que a gente conquistou O Edu não dá Tipo, ele tá usando o item de Fieri Fieri realmente Não tem como counterar É realmente impossível counterar Fieri Então tá Vamos fazer 3 maçãs do capiroto aqui Fechou, moleque Tamo com 3 maçãs do capiroto E bora lá pro duelo Então aqui, né Voltar a duelar Deixa eu pegar só uma dessa daqui A gente vai precisar Boa, moleque Deixa eu quebrar isso aqui E reguardar uns Esses blocos aqui Boa, guardamos os blocos Deixa eu ver Tem invisibilidade Instant Damage E o resto a gente deixa guardado Beleza Vamos guardar isso daqui Deixa eu guardar no baúzinho normal Tem mais Instant Damage Tem essa aqui que não pode usar, né Lembrando Fire Resistence A gente pode Não, na verdade Não vou usar pra nada Regeneração a gente pode tomar Fechou, né moleque Acho que tá bom assim Vamos levar O resto a gente leva com a gente Bora caçar o Edu, galera Tentar tirar aqueles itens de Fieri dele Agora a gente tá com o nosso Fieri Talvez a gente não vai tomar dano 3 maçãs do capiroto Mais Fieri Tipo, é quase Sei lá Impossível da gente levar dano de alguém Vamos lá, né Tomara que agora Dê tudo certo E a gente consiga levar o Edu aí Vamos lá Agora tem que caçar ele aqui, velho Porque a gente economizou o nosso Fieri Até agora Não foi à toa Vamos tentar caçar aqui Eu tô vendo que ele tá por aqui, velho Se ele não tá por aqui Achei Ele tá ali, ó, galera O Edu tá ali A gente vai fazer o que? A gente vai jogar os bagulhos aqui Eu já vi que ele tá ali Ele tá se escondendo Tá, ele comeu Ele comeu poção de força A gente vai comer a maçã do capiroto Tá, deixa eu correr um pouco dele E eu vou comer a maçã do capiroto Porque ele comeu poção de força Beleza, não tem problema A gente tá full Fieri, galera Ele tá com a espada dele Essa espada é muito chata, velho Tá, conseguimos combar ele bastante Não dá, velho Não, realmente não dá É muito difícil, velho Sério, essa espada tá dando muito dano dele, velho Ele tá com poção de força Tá complicado Calma, calma Não dá, velho É impossível, cara Ele tá muito forte, galera Não tem como matar o Edu Tipo, é realmente impossível Ele tá absurdamente forte Ele fez alguma coisa Que eu não sei A gente não mata Não mata Ele não morre pra ninguém Ele não morre pra ninguém Deixa eu pegar aqui uma armadura de Dima A gente já era, velho A gente não consegue ganhar dele, velho O cara tá, tipo, matando todo mundo, velho E tá muito forte Eu não sei o que ele fez Não tem como Tipo, não tem explicação O cara tá tão forte assim, velho Tipo, é muito Mas muito É muito forte, velho É muito Tá muito, muito forte A gente não consegue fazer nada Nada, 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 nada É muita força, velho É muita Eu não sei o que tá acontecendo A gente simplesmente não derrota ele nunca Na vida Nunca Ele, sem Fieri Ou com Fieri Ele vai matar a gente Porque ele tá muito mais forte Mil vezes mais forte que a gente Ele tá abrindo Lucky Block aqui, eu acho Não sei, velho Eu não sei o que eu faço Simplesmente não sei o que eu faço Ninguém mata, velho Ninguém consegue matar o cara O cara é imortal Tá imoral, o cara, velho Ele tá imoral Ele não sei o que ele tá fazendo Não sei o que ele tá usando Não tenho ideia Mas tá dando muito dano Acho que ele deve ter craftado Poção de Força É a única explicação A gente tá tomando dano Do esqueleto Bizzarramente, né Não sei como A gente tá levando dano do esqueleto Tem um Tiff aqui, ó Vamos matar ele aqui Aproveitar que a gente precisa de uma kill Boa, matamos ele Conseguimos algumas coisinhas dele aqui Boa, o Edu tá vindo aqui, galera A gente pode dar o balão nele aqui, ó Se a gente pegar ele pelas costas Mas mesmo assim, velho A gente não aguenta, velho O cara tá, tipo, absurdamente forte, cara Não tem explicação, mano Não tem explicação, velho Ele tá muito forte, cara Olha isso Fufieri de novo, velho Tá, acho que ele não viu a gente Ele tá abrindo as Lucky Blocks Mano, eu não sei como Que ele tá tão forte assim Tipo, não tem como Não tem como matar o cara O cara tá muito forte Tipo, é sem Nexo matar ele É impossível Deixa ele vir pra cima da gente A gente vai tentar dar uma brincada aqui com ele Fazer um brinquedo A gente não tem item Mas vamos tentar fazer um brinquedo aqui, né Deixa eu só fitar aqui Que a gente precisa pegar ele, velho Mano, tá impossível, velho Ninguém consegue matar o cara, velho Tipo, não tem explicação A força disso aqui não tem explicação Eu vou tentar abrir umas Lucky Blocks ali Pra gente ver se a gente consegue alguma coisinha aqui Deixa eu matar Nossa, tudo é contra mim, né, velho Tá, conseguimos um arco Mas provavelmente é de Lucky, né Como eu esperava Vamos abrir umas Lucky Blocks que a gente vai precisar De um, velho Não sei, não faço ideia do que a gente vai precisar Pra lutar contra o Edu aqui Pegamos uns arcos, umas flechas Pegamos um arco, uma flecha, quer dizer, né Pão Um pão importante pra gente recuperar já a nossa vida aqui Que a gente perdeu Tá complicado Eu não sei Se vocês sabem, galera Alguma forma aí, por favor De derrotar o Edu Diga nos comentários Porque eu realmente não sei Tá impossível Na minha opinião Tá, tipo, impossível a gente derrotar ele Não tem Uma maneira Uma estratégia Conveniente De a gente matar ele Não tem como Eu tentei de todas as formas O cara não morreu Nem lascando E essa bruxa vai dar trabalho Se ela mata a gente Ia ferrar Isso aqui é o que? Real Hailing Vai realar, né Deixa eu ver Veio o Shine E aqui acho que provavelmente vai fazer TNT Tá, corre daqui Tá, a gente tomou um pouco de dano Mas não tem problema Isso aqui não vai resolver de nada É, e basicamente, galera A gente não vai conseguir O Edu tá, tipo, muito mais forte que todos A gente faz o que? Nada A gente só senta e chora Porque ninguém aguenta Ninguém aguenta com o cara O cara tá matando todo mundo Tipo, pesado Eu usei máscara pra ter outro Meu Fieri não resolveu Ele usou o Fieri dele Não morreu Não morre nunca Resumidamente Ah, agora a gente vai morrer, velho Pra bicho, mano Ai, Jesus Cristo Cara, como que eu odeio mob, velho Mob muito chato, galera Mob muito chato, mano Olha isso A gente vai morrer pra mob Cara, que tristeza Vontade de chorar É sério, galera Nossa, que desânimo Velho, que jogo merda, velho Ah, velho Olha isso, cara Que bosta, velho Que bosta, que bosta Morremos de novo Velho, que bosta Que bosta Que bosta Que bosta Já tô até desanimado É sério, galera Vontade mais nenhuma De continuar, velho É sério Se eu tivesse como Sei lá, cara Não tô com vontade nenhuma De continuar Minha vontade é quitado Isso daqui Já tô totalmente desanimado Desse negócio aqui, velho Tipo O cara tá super editado Ninguém consegue matar ele Mob Só azar Na Lucky Block Eu não sei Mano Não tem como ganhar isso aqui Nunca na vida Velho O negócio é Sei lá Só Não sei Eu não sei Não tem como ganhar só isso A gente não vai conseguir ganhar nunca A gente subiu Tá, a gente tá com 6 kills Mas não consegue matar mais ninguém Porque tão muito fraco Já abrindo todas Tudo que é possível Todas as Lucky Blocks O Edu não morre pra ninguém Então eu não sei Sinceramente De verdade Eu não sei Eu não sei o que fazer Não tem o que fazer Não tem mais Enderpeel Já morri pra Mob Não sei Não sei Não sei O que eu vou fazer aqui Não tenho a menor ideia A gente vai tentar pular ali Fazer um MLG Vamos tentar cair na água aqui Tem um cara ali embaixo Só que ele tá com espada de Fieri A gente não aguenta O que a gente vai fazer galera De verdade O que vamos fazer Eu não tenho a menor ideia Não conseguimos fazer nada Contra ninguém É tipo Basicamente impossível A gente fazer alguma coisa Ah Beleza Olha lá O cara usou o dificult Eu tive que morrer pra Mob O cara pode usar o dificult Entendi O cara meteu o dificult ali No meio do negócio Ai meu Deus do céu Esse é eu que uso Obviamente Que vão falar merda Mas como for outra pessoa É de boa Mas eu não posso Eu não posso usar Tive que morrer pra zaranha Ali O cara usou Meteu um dificult ali No meio do negócio Não sei por que Pode usar comando Aqui no negócio Mas ele usou Não tá nem aí Eu acho Eu não vou usar Porque isso aí Tá proibido Não pode usar Então não vou Deixa eu pegar Uns itenzinhos de volta Aqui Boa Pegamos uns itens Bem merda de volta Mas pegamos Tá Zaranha idiota Que matou a gente É galera Eu nem sei mais o que fazer Eu vou continuar abrindo Isso daqui Pra ver se vem Brilha a sorte Veio XP só Mas não vai resolver de nada Veio bolo Bolo é bom Bolo é bom Porque é comida A gente vai conseguir Usar isso aqui Pra alguma coisa Deixa eu passar Esse bolo aqui Pra cá A gente vai comer Eu tô vendo que tem um cara Lá em cima Deixa eu passar Zender Pill pra cá Isso aqui pra cá Fechou Moleque Boa Continua abrindo Lucky Block A única alternativa Que a gente tem O outro morreu Pra Queer Por Tiff Apesar que tá todo mundo Bem lascado aqui Galera Sério Tipo Bem lascado Acho que tá todo mundo Só o Edu Que conseguiu vários itens E tal Vários itens bons Ninguém consegue matar ele Só ele mesmo O resto Tudo Ferrado aqui no negócio Tudo ferrado Eu sou um deles Tô ferrado Não consegui dessa vez Ter uma estratégia boa Um lance bom aqui Fazer isso aqui dar certo Infelizmente né Mas vamos continuar aqui Quem sabe a sorte brilha Pra gente Vai aqui né Nunca se sabe Dia de amanhã Não tem É Sei lá velho Vamos lá É isso aí galera Então a gente tá com alguns itens aqui Mas não tantos A gente precisava de kill Na verdade Acho que é o mais importante Aqui pra gente Precisaríamos de kill O bicho me deu um one hit Aqui quase que eu já morro Pra ele né Um bicho Me dá um hit Tirar a minha vida inteira Quase Eu não entendo também É Eu nunca vou entender Tem que correr pra esse lado né Porque a gente não tem mais comida A gente tá com dois corações Coração e meio Quer dizer O mob Matando a gente Em um hit É galera Não sei o que fazer Sinceramente Não sei qual a saída tomar Acho que Sei lá A gente já perdeu isso daqui Isso aqui acabou pra gente Não tem mais recuperação Nenhuma Nunca vamos conseguir Recuperar disso aqui Estão bem lascados Tem um zumbi me seguindo Gigantesco Que me dá um one hit E é Sei lá Sei lá o que eu vou fazer Não tenho a menor noção Não tenho a menor ideia De verdade Não tenho a maçã do capiroto Não tenho nada Nego que não morre Eu não entendo Sei lá o que eu vou fazer da vida Galera Não tenho noção Deixa eu continuar abrindo O que eu preciso de comida agora No momento eu só preciso de comida Velho Mas não acho Tá Peguei a maçã Eu vou comer essa maçã normal aqui mesmo Na verdade ela nem vai encher meu negócio Velho Eu preciso recuperar minha vida Cara Que ódio Velho Que ódio Cara Que ódio Que ódio Olha esse mob Cara Seguindo a gente Olha essa merda Seguindo a gente Olha essa merda Seguindo a gente Mob idiota Velho Não sai do meu pé Não para de me seguir Mob trouxa Mob idiota Sai de mim Mob idiota Mob idiota Mob idiota Para de me seguir Mob idiota Cara Que bagulho chato Velho É sério Me irrita Só sério Por causa disso Velho O cara que usa comando Aí fala que não pode Mas o cara usa Essas coisas assim São chatas pra caramba E acabam ficando Muito mais chatas Não consigo recuperar minha vida Ai meu Deus do céu Nem sei mais galera É sério Nem sei mais De verdade Comer essa carne Para recuperar um pouquinho Da minha vida Esse outro peixinho aqui Nossa Que vontade Sei lá Velho Nossa Que raiva Não tem nem o que fazer Nisso daqui Não tem nem o que fazer Olha isso Mano Cheio de item merda No negócio Ai Deus Ai Deus Por favor Me dê paciência Sério Me dê paciência Para isso aqui Porque eu não tenho nenhuma Minha paciência já esgotou Já sério Muito esgotada Minha paciência Mas é isso aí galera Eu vou terminando o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Já sabem Deixem um like Demorou porque eu vou indo nessa Beijo Então vocês E tchau Fui E tchau